Como fazer para conseguir mais indicações de clientes? Você pode usar o conteúdo como solução para isso. Agora, como fazer? Vem comigo! Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Reis, sou especialista em marketing de conteúdo e numa série de eventos, em várias palestras, toda vez que eu dou algum workshop, algum curso, vem algum profissional perguntar para mim como é que eu consigo mais clientes, como é que eu divulgo o meu trabalho e consigo atrair mais gente para aquilo que eu faço. Geralmente, esse tipo de pergunta vem de quem é profissional liberal, de quem dá consultoria, de quem trabalha diretamente com clientes. E a grande dificuldade que essas pessoas têm é justamente como divulgar o negócio delas no ambiente digital. A isso, hoje, muita gente dá o nome de empreendedorismo digital, de você empreender com o seu negócio dentro da internet. Esse empreendedorismo digital pode se dar de duas formas. Ou você pode empacotar o seu conhecimento na forma de um produto, de um curso online, de uma consultoria à distância, ou você pode usar a internet para atrair clientes para o seu negócio local. E esse negócio local pode ser de várias formas. Pode ser um escritório de coaching, pode ser um escritório de advocacia, você pode ser um consultor, pode ser um especialista, pode ser um médico, pode ser uma oficina mecânica, e as pessoas vão até você para te consultar como especialista. Nesse sentido, você precisa construir conteúdo que faça com que as pessoas te recomendem, que faça com que novas pessoas possam te encontrar. Tradicionalmente, quais são as fontes para você conseguir novos clientes? A indicação é a maior das fontes para qualquer tipo de profissional conseguir novos clientes. Os melhores clientes que qualquer prestador de serviço tem, geralmente vieram por indicação. Alguém pega e fala sobre você, fala sobre o seu trabalho. Hoje, muito dessa indicação acontece no online. Também são outras formas comuns você utilizar o boca a boca, ou seja, as pessoas vão falando umas para as outras daquilo que você faz, fazer cursos, dar palestras, participar de eventos. São formas de você se expor como prestador de serviço e as pessoas conhecerem aquilo que você faz. Agora, como é que você consegue dar impulso para isso? Como é que você consegue fazer isso ser ainda maior? Você precisa criar conteúdo sobre aquilo que você faz. Você precisa ter um site pessoal falando sobre você como profissional, falando sobre o trabalho que você desenvolve e levando conteúdo até essas pessoas. Então você vai ajudá-las a resolver pequenos problemas e fazer com que elas descubram que você existe. Isso você pode fazer através de posts, você pode fazer através de vídeos, você pode fazer através de um e-book. Mas o seu site vai ter principalmente a função de fazer as pessoas te indicarem. Ele vai ter a função de fazer com que as pessoas conheçam o seu trabalho. A partir do momento que elas conhecerem aquilo que você faz, elas vão poder indicar para outras pessoas. Muitos profissionais liberais erram hoje ao fazer um site pessoal que não tem conteúdo sobre aquilo que eles fazem. Tem um currículo, tem um endereço, tem um mapa de como chegar, mas não tem conteúdo nenhum. Não tem um blog, não tem um e-book, não tem um único vídeo com aquela pessoa. Então alguém te indica, a pessoa chega no seu site e ela não encontra nada. Você estruturar o seu conteúdo de forma que alguém que não te conhece passe a achar interessante o seu trabalho é o que vai fazer com que as pessoas queiram indicar cada vez mais aquilo que você faz. Dentro dos meus cursos, eu sempre ensino as pessoas a começarem com aquilo que elas têm na mão. O mais fácil para você começar é fazer um blog. Um blog que qualquer um pode sentar e escrever. Se você é um processador de serviço, é um profissional liberal, muito do seu trabalho provavelmente consiste em escrever. Então você pode dar essas dicas através de textos escritos e fazer isso com uma frequência que caiba dentro do seu cronograma, que caiba dentro do seu fluxo de trabalho. Você pode começar com um post por semana, você pode começar com um post a cada 15 dias e conforme você for pegando a prática, você vai acelerando esse processo. Se você tem mais facilidade com vídeo, por exemplo, você pode começar gravando uma pequena série de vídeos, falar sobre quatro tópicos que são importantes e convidar a pessoa a conhecer o seu trabalho. São formas de você levar o seu conteúdo até essas pessoas e atrair mais clientes através da indicação e do boca a boca. Essa é uma técnica de marketing das mais antigas e uma das que mais funciona para quem é profissional liberal e quer empreender dentro do mundo digital. Para saber mais sobre marketing digital, para acompanhar mais sobre empreendedorismo digital, assine aqui embaixo o canal, acompanhe a série Marketing Hacks e deixe o seu nome e o seu e-mail para receber outros vídeos com dicas de marketing para você usar no seu negócio. É isso aí, eu sou o Rafael Reis e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.